Vamos lá então, o Tiago De Luca é o nosso vídeo repórter, flagrando aí situações na nossa cidade e trazendo no programa. Diz lá, Tiago. Olá, Maria. Olá, Neto. Estava passando aqui na Luciano Guidotti, na Avenida Luciano Guidotti, Comendador Luciano Guidotti, em troncamento com a 31 de março, quando eu percebi que existia uma nuvem de fumaça vindo ali de longe. Aí parando aqui para tentar identificar surgiu ali uma imagem de um fogo ao fundo de uma fábrica. É difícil identificar de qual fábrica é, mas parece que já estão tomando as medidas ali, porque o fogo estava mais alto, logo quando eu parei o fogo estava mais alto, e agora uma fumaça muito grande. Aí, então, o destaque, o Tiagão está nas ruas, todos os dias aí, flagrando situações, né? Chamou a atenção de muitas pessoas que passavam pelo local, o fogo já não mais, como o Tiago falou, mas muita fumaça, hein, dos dois lados ali. Me parece ser o fundo de uma empresa, né? Empresa ali muito próxima, Raposo Tavares, creio eu, mas no finalzinho da Luciano Guidotti. Está aí. Daqui a pouquinho o Tiago volta com mais destaque. Ficou legal, Tiagão? Tchau.